Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia, em seu terceiro dia. E por isso elevo meu louvor aos céus juntamente com você. Que bom que estamos unidos na fé. Vamos pedir a Divina Misericórdia sobre todos nós. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Você pode também curtir nesse momento, dar o seu like. Se você ainda não me segue no Instagram, no Facebook, faça isso. Compartilhe também esse vídeo de hoje com outras pessoas. Vamos divulgar esta Santa Devoção. Daqui a pouco iremos juntos também abençoar a nossa água. E nesse terceiro dia, refletindo sobre os pecados capitais e nossa busca, nossa luta cotidiana para vencê-los, nós estamos meditando o pecado da avareza. Devemos sempre lutar contra os vícios, os hábitos que muitas vezes são perversos e contrários às virtudes do Pai. Virtudes que Ele deseja que nós vivamos. O Salmo 42 diz, Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, é uma angústia chamando outra angústia. Um problema chamando outro problema, uma inquietação, trazendo outra inquietação. No caso de uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, pode-se afirmar que um pecado chama outro pecado e assim por diante. A avareza ou ganância é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmarem possibilidades. O avarento, ele prefere os bens materiais ao convívio com Deus e assim o pecado da avareza conduz também, por consequência, à idolatria, que é tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. A pessoa avarenta é uma pessoa mesquinha, não gosta de compartilhar o que tem, faz tudo para sempre ter mais e nunca está satisfeita. Portanto, a avareza é o oposto da generosidade. Nessa vida, nós sempre teremos as bênçãos de Deus, mas também provações. E tudo isso para que o homem e a mulher de fé tenham oportunidades para refinar a sua relação com Deus. Se Deus achar por bem derramar suas ondas de provações sobre nós, isso não deve nunca ser motivo de desânimo em nossa vida ou mesmo de murmuração. Apesar de aos nossos olhos parecer que um abismo chama outro abismo, Deus governa todas as coisas e a sua misericórdia não falha. Resta-nos, meu irmão e minha irmã, humilharmo-nos debaixo da potente misericórdia de nosso Senhor, sabendo que no tempo oportuno Ele nos dará o livramento que nós buscamos, a graça que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, se for de sua vontade. Por isso, o salmista diz, Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 8 Devemos buscar viver as virtudes do Espírito em nossa vida e assim nós seremos pessoas melhores, alcançaremos redenção pela conversão e vamos realizar a vontade de Deus em nós. No início desta nossa novena do terço, em seu terceiro dia, rogando a misericórdia do Senhor, coloque a mão no coração, apresente suas intenções, seus pedidos, oferecimentos, entregue-se ao coração bondoso e misericordioso do Senhor, renove o seu desejo de viver as virtudes do Espírito de Deus e peça que Ele auxilie a sua vida. Faça a sua prece. Acolhei, Senhor, todos os nossos pedidos, intenções, intercessões. Dá-nos a graça de viver conforme a vossa vontade. E vamos invocar juntos a Santíssima Trindade sobre nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, amém. 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 Enfio em vós. Segunda dezena. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas e especialmente para com os pobres pecadores. Diário 367. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena Deus nada nega a uma alma humilde. Uma alma, sim, é onipotente. Ela influi no destino do mundo inteiro. Diário 1306 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena. Ó como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas, não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida pela glória do meu Rei e Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena. A tua tarefa é escrever tudo o que te dou a conhecer sobre a minha misericórdia para o proveito das almas, que lendo estes escritos experimentarão consolo na alma e terão coragem de se aproximar de mim. Diário 1693 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E vamos pedir juntos a bênção para a nossa água, essa que você apresenta aí diante do Senhor. Se você não a tem, reforce a nossa prece com sinceridade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejai, Senhor nosso Deus onipotente, que em Jesus Cristo nos destes a graça da vida e da salvação. Concedei-nos pelo uso dessa água a graça de viver uma vida nova no Espírito do vosso amor. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor Deus, Pai eterno, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Pai Santíssimo, que por vossa misericórdia em vosso Filho muito amado, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando todos os perigos, sejam para o corpo ou para a alma. Pela vossa graça e pela imposição de minhas mãos sacerdotais, eu te abençoo, ó criatura, água, em nome de Deus Pai onipotente, de Jesus Cristo, Filho do Pai eterno, nosso Senhor, e pela virtude do Espírito Santo. Vos consagro água para que ponhais em fuga os poderes ocultos do inimigo, para que o extermines e aniquiles com todos os anjos dele, pelo poder do mesmo Cristo, nosso Senhor misericordioso, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Que aqueles que desta água tomarem, ou por ela forem aspergidos, ou mesmo os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada neste santo terço da divina misericórdia. Faça a sua prece sincera ao Senhor. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer avareza. Que o Senhor nos faça alcançar a santidade em nossas vidas. Que sejamos generosos e bondosos para com os que sofrem. Enquanto você vai rezando e apresentando as suas preces, eu rezo com você. salve-me. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Saudemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, com a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Recebamos a bênção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor aceite benignamente a vossa piedade E vos conceda o seu auxílio todos os dias da vossa vida Amém O Senhor vos dê uma vida tranquila E vos conceda a abundância dos seus dons Amém A bondade do Senhor vos guie e proteja na terra Para que chegueis um dia à felicidade celeste Amém Abençoe-vos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Lembre-se sempre da importância de lutar contra o pecado da avareza E cultivar no coração a virtude da fortaleza Rezemos sempre uns pelos outros, portanto Para que sejamos fortes E alcancemos o melhor em nossas vidas Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Inscreva-se, por favor Curta aí agora Dê o like Comente sobre esse vídeo Essa oração de hoje Compartilhe com outras pessoas Meu irmão, minha irmã Saúde, paz, alegria Fortaleza Grandeza de coração Que o Senhor Sempre acompanhe a sua vida Fique em paz Muito, muito Obrigado 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 Obrigado